DJ William, a mídia do momento Então vem, então vem Pro papai ser o meu neném Morena, interessante Me hipnotiza com seu jeito provocante O seu olhar me fascina Grupo de mulher, jeitinho de menina Eu gosto de sentir o teu cheiro Teu beijo é massa O papai se acaba Vem que eu tô preparado Vem que eu tô preparado Você é tão gostosa, amor Me faz querer, desejo tanto Você é tão gostosa, amor Me faz querer, desejo tanto Então vem, então vem, então vem Pro papai ser o meu neném Então vem, então vem, então vem Pro papai ser o meu neném Morena, interessante Me hipnotiza com seu jeito provocante O seu olhar me fascina Grupo de mulher, jeitinho de menina Eu gosto de sentir o teu cheiro Teu beijo é massa Teu beijo é massa O papai se acaba Vem que eu tô preparado Vem que eu tô preparado Você é tão gostosa, amor Me faz querer, amor Me faz querer, desejo tanto Você é tão gostosa, amor Me faz querer, desejo tanto Então vem, então vem, então vem Pro papai ser o meu neném Então vem, então vem, então vem Pro papai ser o meu neném Eu gosto de sentir o teu cheiro Teu beijo é massa Teu beijo é massa O papai se acaba Vem que eu tô preparado Vem que eu tô preparado Você é tão gostosa, amor Me faz querer, desejo tanto Você é tão gostosa, amor Me faz querer, desejo tanto Então vem, então vem, então vem Pro papai ser o meu neném Então vem, então vem, então vem Pro papai ser o meu neném